Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes. Só que antes de começar a mostrar o que é, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote. Lá todo dia tem vídeo novo de jogos e se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, beleza? Vou deixar no primeiro link da descrição, vocês clicam e vão direto para o canal Joga Velhote. Agora galera, vocês estão vendo aqui um monte de brinquedo aqui em cima da mesa e esse aquário aqui. O que tem dentro desse aquário? Galera, isso aqui é um aquário de slime, de geleca, um aquário de geleca. Para que a gente vai fazer esse aquário de geleca? Então, vocês conhecem aquela brincadeira do afunda ou boia ou afunda ou não afunda? Então, a gente vai fazer afunda ou não afunda com brinquedos no aquário cheio de slime. A gente vai dizer se esses brinquedos afundam ou não. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer, então vai ser super legal entre eu e meu irmão. Então, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, é muito importante você deixar o like, as notificações não atrasam. Sempre chega na hora e também comenta aí nos comentários se vocês acham que os brinquedos vão afundar ou não. Beleza? Vai afundar? Vocês acham que a maioria vai afundar ou a maioria vai boiar? Comenta aí logo antes de começar porque senão não pode ver, tem que tentar adivinhar. Então é isso galera, deixa o like e aqui temos duas plaquinhas. Sim ou não, sim ou não. Entre eu e meu irmão também tem sim ou não ali. Eu vou fazer assim, na hora que a gente, eu vou colocar o brinquedo, a gente vai dizer o brinquedo qual é e eu falar, pode dizer sim ou não. A gente coloca a plaquinha junto para nenhum colar do outro, tá? Tipo, eu falar, pode falar, aí coloca a plaquinha aqui na frente, aí vai ser na mesma hora. Aí a gente vai ver se afunda ou não afunda, afundou boia, beleza? Então vamos lá galera, vamos colocar aqui a câmera mais perto do aquário de slime. Vai lá, pode colocar um pouquinho mais perto galera, para ficar mais... Aí, tá melhor agora. Pronto, aqui está o nosso aquário de slime galera. É slime mesmo, como vocês estão vendo, olha isso, geleca, geleca, é uma geleca aqui, olha isso galera. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Vamos lá galera, primeira rodada tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brinquedos galera, entre 9 rodadas. Vamos lá, vou começar aqui com um carrinho Hot Wheels galera, que a gente sempre faz vídeo de carrinho Hot Wheels. Então vamos começar para o carrinho Hot Wheels aqui dentro do aquário de slime. E aí galera, será que ele afunda? Sim ou não? Vamos lá, cada um pega a sua plaquinha. Vamos dizer galera, quando eu disser já, 3, 2, 1, valendo! Ó, os dois disseram que sim. Então eu e meu irmão, a gente está dizendo que vai afundar. Será que vai afundar mesmo galera? Será que vai afundar o carrinho Hot Wheels aqui dentro do aquário de slime? Vamos lá, vai ser a verdade agora. Será que vai afundar? Será que vai afundar o carrinho Hot Wheels? Entrou no aquário de slime e... Afundou galera, olha isso! Afundou no aquário de slime, então os dois ganharam 1 ponto. A primeira rodada, os dois ganharam 1 ponto. Ok galera? Então agora a gente vai para o segundo brinquedo. Vamos lá, segundo brinquedo, vou escolher aqui. Hum, esse potinho aqui de Play-Doh galera, massinha Play-Doh. E aí, será que vai afundar ou não aqui dentro no aquário cheio de slime de geleca? Vamos lá? Vamos contar aqui. Ninguém está olhando do outro. 3, 2, 1 e... vai! E galera, também dissemos a mesma coisa. Não e não. Será que vai afundar ou não? Vamos ver agora. Será que a gente vai acertar galera? Será que é experiente em brinquedos aqui, que a gente faz vídeo todo de brinquedo? Vamos ver. Será que o potinho de massinha... Lembrando galera que o potinho de massinha está cheio. Tem massinha aqui, está cheio de massinha. Vamos ver. E está pesado. Vamos ver galera se vai afundar ou não. Será que a gente vai acertar ou não? Vamos lá. Potinho de massinha na geleca e... Afundou galera! Galera! Perdemos! Ih, a gente errou esse galera. Eu pensei que ia boiar, mas afundou. Então, ninguém ganhou ponto nessa rodada. Então, só ganha... está 1 a 1, ok? Vamos escolher aqui outro. Vamos ver. Esse aqui galera, terceira rodada. Temos aqui um skate de dedo. Skate de dedo para fazer várias manobras. E aí, será que esse skate de dedo vai afundar ou não no aquário cheio de geleca? Vamos lá galera. Vou escolher aqui minha plaquinha. Valendo! A gente está colocando tudo igual galera. Sim, sim. Vamos ver se vai afundar. Até agora nenhum boiou. Será que a gente vai acertar? Está 1 a 1. Vamos lá. Agora é o skate de dedo. Skate de dedo. Será que você vai afundar ou vai boiar? Vamos lá. Vai! Galera, a gente pensou que ia boiar. Ele ficou, só que afundou galera. Então, a gente acertou. Esse a gente acertou. Então, está 2 a 2. 2 a 2 a pontuação. Está empate. Vamos lá. Agora, para mais um brinquedo dessa rodada. Vamos lá. Tem esse daqui. Que é o que? Olha galera. Aqui tem isso aqui. É um inseto de borracha. Galera, ele é um inseto de borracha. Será que esse inseto de borracha vai boiar ou vai afundar? Será? Vamos lá. Ele vai afundar? Sim ou não? Vamos ver. 3, 2, 1 e valendo. A gente colocou o mesmo também galera. Não. Ele disse não. Eu também disse não. Então, vamos lá. Está 2 a 2. 2 a 2. Então, vamos ver se esse inseto vai boiar ou vai afundar. Vamos lá. Será galera que ele vai boiar ou vai afundar? Nosso inseto de brinquedo. 3, 2, 1 e vai. Olha galera. Galera, boiou. Não afundou de jeito nenhum. Ele está boiando na piscina de geleca. Olha a piscina de geleca galera. Boiou na piscina de geleca. Então, mais um ponto galera. Está 3 a 3. A gente está acertando tudo. Está empate. Super empate. Então, boiou aí. Ok. Agora eu vou tirar ele. Porque ele boiou. Então, vamos colocar ele aqui. Opa. Vamos colocar ele aqui. Pronto galera. Agora está 3 a 3. Vamos para a próxima rodada. Deixa eu escolher aqui um brinquedo. Vamos ver. Aqui. Essa bola aqui galera. Essa bola aqui. Será que ela vai afundar ou vai boiar? E aí? Será que ela afunda? Será que ela afunda galera? Vamos lá. Está 3 a 3. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai! E galera, olha isso. Agora deu diferente. Eu falei não e ele falou sim galera. E aí? Será que ela vai afundar ou vai boiar? Eu disse não. Que não afunda. E meu irmão disse que sim. E está 3 a 3. Agora se um acertar, vai ficar diferente. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Ela é pesada. Ela é pesada. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Boiou! Galera! Boiou! Então eu ganhei. Mas essa rodada meu irmão perdeu essa. Então está 4 a 3 para mim. Boiou. Está aqui. Ela está boiando. A bola não afundou no aquário de gelé. Então... Olha galera. Está pegajoso aqui. Vamos lá. Vamos tirar aqui a bola. Vou colocar aqui nesse local. Agora vamos... Ainda temos 4 brinquedos aqui galera. Vamos lá. Próximo brinquedo. Vamos lá. Esse dinossauro aqui galera. Gigante aqui. Gigante. Será que ele vai boiar ou vai afundar? Vai lá a pergunta. Ele afunda? Sim ou não? Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vai! E galera. De novo. A gente colocou diferente. Eu falei sim. E meu irmão falou não. Bora lá. Está 4 a 3 para mim. Eu disse que ele afunda. Meu irmão disse que ele não afunda. Vamos ver galera. Se ele vai afundar ou não. Será? Vamos ver a verdade. 3, 2, 1 e... Vai! E... Eu perdi. Ele acertou. Eu pensei que ele ia afundar galera. Só que ele não afundou. Então como estava 4 a 3 para mim. Voltou a ficar empate de novo. 4 a 4. Então o dinossauro não afundou galera. De jeito nenhum. Então vamos tirar aqui o dinossauro. Opa! Então está 4 a 4. Está empate galera. No afunda ou boia aqui dos brinquedos. Vamos lá? Vamos agora para mais um. Mais um brinquedo. Temos aqui um boneco do Bob Esponja. E aí galera. Será que o boneco do Bob Esponja afunda ou não afunda? Vamos lá. Será que ele afunda? Sim ou não? Vamos lá. Colocando as plaquinhas. 3, 2, 1. Valendo! É, os dois colocaram que sim galera. Vamos ver. Está 4 a 4. Empate. Vamos ver se o boneco do Bob Esponja vai afundar ou não aqui no aquário de slime. Vamos lá. Bob Esponja está mergulhando aqui. Lembrando que os dois disseram que sim né galera. Os dois disseram que ele afunda. Bora ver. E afundou galera no aquário de slime. Então mais um ponto para cada um. Então ficou 5 a 5. O Bob Esponja vive na feira do biquíni né galera. Então não tem nem o que falar né. Porque ele gosta de coisas aquáticas e tal. Então o slime é aquático. Vamos lá. Ainda temos dois brinquedos galera. Vamos para o próximo brinquedo. Que é um elefante de brinquedo galera. Esse elefante de borracha. Será que ele afunda ou não afunda? E aí galera. Fica na dúvida. A gente nunca sabe. Bora lá. O elefante de borracha. Ele afunda? Sim ou não? Já! Sim. Olha eu disse que sim. E meu irmão disse que não. E tá 4 a 4. Quer dizer 5 a 5 né. 5 a 5. Eu disse que ele afunda. E meu irmão disse que ele não afunda. E aí galera. Agora vai ficar diferente. 5 a 5. Eu disse que afunda. Meu irmão disse que não afunda. Vamos lá. Elefante de borracha. Por favor me dê sorte. Bora ver se ele vai afundar ou não galera. Ele vai afundar ou não. Elefante de borracha. Já colocou aqui. Ih galera. Será que vai afundar ou não? Então lembrando eu disse que afunda e meu irmão disse que não. Bora lá. A verdade vem agora. Vai! Ah não! Errei! Errei galera. Então o elefante não afunda de jeito nenhum no aquário de slime. Então ok. Tá bom. Então tá quanto? 6 a 5 pro meu irmão. Meu irmão passou de mim galera. Passou de mim por um ponto. Mas ainda tem o último brinquedo que pode ou fazer ele ganhar ou empatar. Que eu posso empatar. Vamos lá? O último é esse carrinho aqui galera. Que ele tem força nos pneus. Será que ele afunda ou não afunda no aquário de slime? Esse carrinho aqui, ele afunda sim ou não? Vamos lá. Resposta agora. Eu disse que sim. Meu irmão disse que sim. Então vamos ver se ele vai afundar ou não esse carrinho. Vamos lá. Tá quanto? 6 a 5 né? 6 a 5. Carrinho você vai afundar ou não? Vamos ver. E a verdade. A gente disse que sim né? Os dois. A verdade agora. Ih galera. Boiou. Boiou o carrinho. Então a gente errou galera. Erramos. Falamos que ele ia afundar e não afundou o carrinho galera. Então ficou 6 a 5 com o placar final. Eu perdi. Mas é assim mesmo galera. Muito legal essa brincadeira. Então se vocês gostaram não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Vamos tirar o carrinho do... Ih o aquário de slime. Peguei ó. Olha galera. Tchau.